O senhor deputado Zé Silva, líder pela liderança do Solidariedade. ...no meio rural brasileiro, que é a pobreza rural do nosso país. Uma questão inadiável e dramática no campo brasileiro. Segundo dados do Ministério da Cidadania, há aproximadamente um milhão e meio de pessoas em situação de pobreza no campo. E o dado mais alarmante, nosso país conta com quase 12 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no meio rural. Somado aos pobres, extremamente pobres no meio rural, nós temos 13 bilhões de brasileiros. Do estado da Bahia, vizinho da minha querida Minas Gerais, abriga 70, 17% dos pobres, extremamente pobres no campo. Vigurando no topo desse rango. Logo atrás, em Maranhão e Pará, cada um com 11%. Em seguida, Ceará com 10%, Pernambuco com 8% e Minas Gerais com 7%. Neste abismo, colegas parlamentares, não é pandemia, é ausência da presença do estado. Definitivamente, não dá mais para adiar a construção de políticas públicas que revertam o atual quadro. Entre o norte e o nordeste do país, abrigam 82% de todas as famílias rurais com ocupação de miséria. A pobreza rural é colossal se comparada à pobreza urbana. Ignorar esses dados, esse triste e triste retrato, é condenar grande parte da nossa nação a viver perfeitamente em condições sublugadas servidas. Ainda não designei, mas pode ser. Ainda não. A pobreza monetária não pode ser o destino de homens e mulheres com tanta riqueza de espírito, de cultura na roça, na arte, na música, no artesanato. Talvez esses sejam os atributos que fez o poeta escrever. Antes de tudo, o sertanejo é um forte. Todo o meu passado guarda relação com essas vulnerabilidades contundentes. O passado de infância na roça, de agrônomo e extensionista rural da Ematéria, de paixão pelas lutas sociais, dos assentados da reforma agrária, desde a presidência da Ematéria, da Associação das Ematérias do Banco do Brasil. Isso é um histórico, presidente, que potencializa a nossa luta, principalmente em inquietação, diante dessa catástrofe humanitária que é a pobreza no campo. E que me impulsiona, especialmente nesta missão parlamentar, a trabalhar incansavelmente pela recriação das condições de vida dos produtores forais, presidente. Não dá para compactuar com esta alarmante geografia humana do campo, presidente. O Plano Sáfrica, de 2020 a 2021, trouxe conquistas importantes. Os recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, cresceram 6%. Os juros caíram até 2,75% ao ano. Os créditos continuarão disponíveis para o financiamento e a reforma de casas, sejam para os próprios agricultores ou para os seus filhos que residam em suas propriedades. Já presidente, que até muito pouco tempo, o agricultor conseguia financiar um local para guardar a sua carroça, os seus utensílios de trabalho, mas não financiava a sua própria residência. São boas notícias. São pequenos passos rumo à dignidade do agricultor familiar. Já vimos, é verdade, o proposto vem mais que isso. 500 milhões para assistência técnica e extensão rural. A Ceres ficou pressionalizado pela Anaterra. E 200 milhões, presidente, para o Índio, para a titularização das famílias assentadas da reforma agrária. São quase 700 mil famílias sem documento da tão sonhada terra. E também para a regularização por diário de terras públicas. Não vou arredar, presidente, nem um milímetro dessa arena de luta por esses valores. Não podemos deixar de reconhecer nessa trajetória as conquistas do meio do caminho. Como essas que atingimos com o Pano Sábado. Quero parabenizar a ministra Tereza Cristina por todo o seu empenho, prestígio e habilidade na liderança dessas negociações. A pobreza rural, senhoras e senhores, caros parlamentares, é muito mais que um entrave para o nosso desenvolvimento. A falta de alimento no prato de um ser humano que dedica toda a sua vida exatamente a produzirmos é um drama ético para todos os componentes da nossa natação. A carência nutricional, a falta do saneamento básico, de energia elétrica, de pavimentação e a sede. Seja a sede dos homens ou a sede da própria terra. Formam parte desse cenário de fragelo humano em cujas raízes precisamos atuar urgentemente. Fica o desafio de cada um de nós e de todos que me assistem ou me ouvem. Consiga na próxima refeição enxergar além do arroz e do feijão que estão no prato. Eu sonho com o dia em que todas as ausências do campo estarão presentes na consciência nacional. Nós da voz do campo não podemos ficar por último e nem com a sobra das políticas públicas. Em tempos de intenso e necessário debate sobre o racismo, quero lembrar o pensamento de Mandela. Ele dizia que a pobreza não é um acidente. Ela foi criada pelos seres humanos e pelos seres humanos pode e será removida. Eu tenho fé nisso e trabalho para isso. Queremos, senhor presidente e colegas parlamentares, aprovar um conjunto de medidas propostas por diversos parlamentares desta casa como auxílio emergencial para o campo. Queremos um programa de aquisição de elementos emergencial, simplificado, desburocratizado e que não fique parado nas gavetas dos agentes financeiros, coordenado pela Anatéria. Temos convicção que os extensionistas rurais, talvez a primeira ou a última esperança de um agricultor ter a presença do Estado ali nos grotões desse país, que eles irão identificar essas famílias rurais invisíveis para o Estado brasileiro, cadastrá-los e torná-los visíveis aos olhos do nosso grande Brasil. Dando a eles o suporte que necessitam neste momento, permitindo que sua produção, ou seja, os alimentos possam chegar às pessoas cadastradas pela quantidade de espécie até de extensão rural. Mas que, em tempos anteriores, neste momento, as agricultoras, as mulheres do campo, precisam ser reconhecidas por esse parlamento e pelo governo federal. E, nesta direção, presidente, nós estamos propondo um auxílio emergencial com um montante maior de recursos para as mulheres do campo, com diferencial no crédito, na taxa de juros mais baixa e também no rebate na hora do pagamento. Por isso, o nosso substitutivo, que pretendemos oferecer nos próximos dias, ali, aglutinando mais de 23 proposições da agricultura familiar, nós foram construídos em quatro vezes, um crédito rural emergencial, o auxílio emergencial para esses agricultores e famílias invisíveis do campo, um programa de aquisição de alimentos emergencial, de formação de estoque e recebendo de produtos alimentícios sem substituição e a doação simultânea às entidades especiais. Renegociação e alongamento de dívidas desses agricultores, garantindo ao banco da terra, ao crédito da terra, que as suas parcelas sejam postempegadas para o final dos contratos com as mesmas constituições. Resgatamos ainda, presidente, de uma lei e da minha autoria relatada pela deputada Tereza Cristina, hoje ministra, para permitir a prorrogação dessas dívidas contraídas até 2019 e por 10 anos. Com este resumo modesto, das medidas contínuas desse substitutivo, mas do sonho de muitos e muitos parlamentares e esperança de milhares de brasileiros no campo, eu quero contar com a sensibilidade de todos que estão nesse parlamento, para juntos aprovar essas medidas urgentes para a agricultura familiar, confiando que mais que medidas de combate ao Covid-19 são instrumentos de combate à pobreza e à justiça social no campo. Em breve, assim que fizermos a travessia pela ciência e pela solidariedade e vencermos essa pandemia, juntos teremos que construir um conjunto de medidas estruturantes para a agricultura familiar brasileira. Contem sempre com o nosso apoio, com o nosso trabalho, com o nosso pedido de apoio, presidente. Agradeço a vossa excelência e todos os líderes e parlamentares que construímos juntos esse conjunto de medidas que será a certeza de apoiarmos essa classe de agricultores que estão invisíveis e visíveis para o Estado brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado.